Bom dia a todos, meu nome é Victor Grabois, eu sou o coordenador executivo do Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, o ProQualis, e eu estou aqui com o professor Walter Mendes. Nós dois juntos representamos a Fiocruz junto ao Comitê de Implementação do Programa Nacional do Paciente e vamos aqui bater um papo sobre os três anos do lançamento do Programa Nacional de Segurança do Paciente. O programa trouxe um conjunto importante de avanços, eu queria destacar de que a discussão da segurança do paciente, ela entrou na agenda das instituições, dos trabalhadores e também é importante dizer que a gente aqui no ProQualis percebeu uma procura muito maior, uma demanda por informações técnicas, por evidências científicas sobre a segurança do paciente nesses últimos três anos. Walter, o que você também poderia falar a esse respeito? Assim, mais didaticamente, a gente pode ver que dentro do programa a gente tem quatro eixos fundamentais. O primeiro eixo é a segurança do paciente na assistência, eu acho que essa questão andou, a gente pode exemplificar como daqui a pouco, como a questão também a introdução da segurança do paciente nos currículos das faculdades da área de saúde mas também são coisas que andaram. Por outro lado, duas questões não tiveram o mesmo tratamento, não tiveram a mesma evolução. Uma delas foi a indução da pesquisa nessa área. Continuou sendo a iniciativa dos órgãos de pesquisa do Brasil, mas não houve uma indução por parte do Ministério e do Programa para que as pesquisas se direcionassem para isso. E o outro campo, que infelizmente não avançou muito, foi na perspectiva do envolvimento do paciente na segurança do paciente. Acho que esse talvez seja o maior furo, o maior problema que a gente tenha dos avanços do Programa Nacional de Segurança do Paciente. É, eu acho que é importante também que se comemore o fato de que em algumas milhares de hospitais e instituições de saúde foram criados os núcleos de segurança do paciente, vários planos de segurança do paciente foram elaborados. E a discussão da notificação veio também à tona, porque ela também faz parte da RDC 36. E esse tema da notificação é um tema de intenso debate por nós aqui da Fiocruz. Walter, como é que você olha essa questão aí da, a questão da notificação dos incidentes? É, eu sim, não é novidade, eu sempre fui crítico a respeito do sistema de notificação, mas eu acho que isso é um debate nacional, os profissionais dentro dos hospitais têm dificuldades, têm críticas também, né? A Anvisa tem uma experiência grande de notificação, desde as queixas técnicas. E eu acho que após três anos, a gente precisa saber, precisa reavaliar como é que esse sistema de notificação deve ser organizado, deve ser direcionado, né? Que notificações a gente deve selecionar. Eu acho que a gente tem que marcar um debate mais amplo, em que você ouça todos os, principalmente os hospitais, em relação a essa questão. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente precisa, dentro do Comitê Nacional de Segurança do Paciente, dar uma parada para poder fazer uma reavaliação de como é que esse sistema de notificação andou. Eu posso exemplificar. Foi sempre alegado que o sistema de notificação podia ser uma coisa interessante como banco de dados. Então, se a gente pegar, por exemplo, no início do Notivisa, se nós tínhamos 1.200 úlceras por pressão notificadas e hoje nós temos 1.500, o que significa isso? Significa que aumentou as úlceras ou significa que aumentou as notificações. Porque, como a gente não tem nunca um N, né? De onde está extraído aquele dado, a gente nunca vai ter um parâmetro para poder saber se foi melhor ou não ou foi uma questão de informação. Eu acho que a nossa prioridade, e isso é uma coisa que eu acho que está cada vez caminhando para poder ficar mais claro para todo mundo, os núcleos precisam fazer política interna dentro dos seus hospitais para poder promover a implantação dos protocolos. A gente sabe que tem ociopropressão, sabe que tem queda, sabe que tem cirurgia do lado errado. Os protocolos estão aí, eles são internacionais, vieram da Organização Mundial de Saúde, foram incorporados pelos Ministérios de Saúde como obrigatórios e a gente tem que incentivar que isso aconteça. E aí, Vitor, assim, você também foi um incentivador dessa questão. Uma coisa que eu não venho notando também, uma das coisas mais importantes que a gente defendeu, que são os comitês estaduais, eu acho que ainda estão num caminho muito lento do que a gente imaginava quando a gente começou a discutir o programa, você não acha? Eu concordo. Eu ainda queria falar um pouquinho sobre a questão das notificações, porque o que me parece é que com todo o peso e toda a regulamentação da notificação externa, que tem o seu papel, mas também não é um papel de gerar estatísticas, toda a aprendizagem em torno da ocorrência de incidentes e eventos adversos, acabou ficando muito secundarizada, porque os núcleos, a gente conversa com os alunos, conversa com os representantes dos hospitais e vê que as pessoas estão muito preocupadas com a notificação externa e gastando muito pouco tempo, não sobrando tempo ou energia para trabalhar isso internamente. Aquela discussão do que às vezes é menos, o que é menos é mais. Às vezes olhar para um IRMIS, olhar para um incidente sem dano ou mesmo um incidente com dano, mas não na quantidade, mas sim olhando cada um de maneira profunda para tentar entender o que esses processos podem ser melhorados. Eu concordo absolutamente com você e talvez isso tenha ficado um pouco não tão explícito quanto você disse e eu vou dizer agora também. A principal prioridade para os núcleos de segurança do paciente é a implementação das práticas seguras dos protocolos. A gente já teve, enfim, nós temos dito isso permanentemente, professores estrangeiros que já vieram ao Brasil têm dito, nós não precisamos dos dados das notificações para poder agir. Nós temos evidências científicas, nós temos tudo isso que é discutido dentro dos hospitais e se trata agora muito mais de priorizar e tentar trabalhar essa implementação. Eu concordo com você, o Rio de Janeiro acabou de criar o Comitê Estadual de Segurança do Paciente, mas isso também deveria ser incorporado como uma prioridade, porque é dessa forma que o SUS implementou uma série de políticas públicas de saúde e a segurança do paciente não tem por que não seguir exatamente esse trajeto, que é um trajeto que dá substância, que dá alicerce às ações dentro de cada hospital. Eu te pergunto um pouco, o que você agora apontaria assim como desafios? Porque a gente falou de avanços e a gente fez algumas observações sobre insuficiências, algumas críticas. O que você apontaria como avanços? Como perspectivas? Como perspectivas. Eu acho que dos dois lados. Uma coisa foi o seguinte, a gente capitalizou, ajudou a capitalizar o Programa Nacional de Segurança do Paciente através das capacitações. Sírio, Aster e aqui Fio Cruz ajudaram a capitalizar isso. A outra perna era através dos comitês estaduais. Aí eu acho que é um desafio para a gente e aí não tem jeito. Não adianta a gente fazer isso à distância. O Ministério, através do seu grupo executivo, vai ter que visitar o Estado por Estado. A gente tem problemas da composição. É uma tentativa de fazer uma composição política para poder criar consenso dentro dos Estados e precisa de um trabalho tete a tete por parte das pessoas do Ministério e com a ajuda do outro grupo também que pertence ao Comitê Nacional. Eu julgo que a questão mais importante para a gente poder tratar agora é a gente avançar com a questão desses comitês. A par de outras discussões que a gente precisa fazer, como avançar em outras questões que não estão ainda colocadas no Programa, porque o Programa trata da questão mais basal. Mas os hospitais que já estão com um nível melhor estão demandando da gente discussões sobre disclosures, sobre a questão da cultura justa. Outras questões que estão já, quando eles começam, os hospitais começam a atingir um nível de discussão de qualidade e cirurgância maior, começa a se exigir esse tipo de debate. Então assim, eu costumo comparar o nosso processo com aquela coisa de trocar o pneu com o carro andando. Ao mesmo tempo que a gente tem que dar um pouco de resposta para esses hospitais que já atingiram um determinado nível, por outro lado a gente tem que pegar a imensa maioria dos hospitais que está paralisado para poder desenvolver esse processo. E eu acho que a estratégia melhor é continuar com as capacitações. Eu espero que o nosso curso saia de novo. Está meio difícil, mas eu espero que ele saia de novo. A gente consiga capacitar mais mil pessoas nesse processo. E principalmente a gente trabalhar para poder revitalizar as comissões estaduais de segurança do paciente. Eu concordo com você bastante. E queria dizer também que acho que um segundo grande desafio é a gente desenvolver uma capacidade, e o PROQUARES faz parte disso, de apoiar os hospitais nessa implementação das práticas seguras. Você lembra que é um projeto que a gente chegou a definir dentro do comitê de hospitais piloto. E esses hospitais piloto teriam um papel de ondas para um conjunto maior de hospitais. Eu acho que, na verdade, o que a gente examina estudando a experiência da Inglaterra, vendo a experiência mais recente dos Estados Unidos, de que o sistema de saúde não vai se tornar seguro de uma hora para outra e todos os hospitais ao mesmo tempo. E a gente precisa fazer, mas lançar esse processo paulatino e que inclui uma perspectiva importante de suporte aos núcleos, de apoio aos núcleos, usar as direções para que haja uma implementação dessas práticas seguras, que também não atingirão cada hospital como um todo. É preciso definir por onde começar, por que pedaço do hospital também começar, porque o processo de implementação é um processo de experimentação, vai, vem, a gente aprende, vê o que não deu certo, vê o que deu certo, enfim. Então, acho que tem aí um desafio muito importante do ponto de vista do processo de implementação das práticas seguras. Nossa pretensão com esse bate-papo é uma conversa rápida e essa experiência, acho que é uma experiência muito boa. Então, nós vamos encerrar por aqui, agradecendo ao Walter Mendes também de ter participado junto aqui conosco nesse bate-papo de comemoração e de avaliação de três anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Temos que ter um sistema de aprendizagem, e o sistema de aprendizagem é que as coisas acontecem, os mistakes acontecem, algumas delas não resultam em problemas, mas eles podem indicar que há algo errado no sistema. E se tivéssemos um bom sistema de aprendizagem de porquê está acontecendo, ensinando o outro sobre o que fizemos para resolver, nós nunca vamos fazer o problema, porque sempre vai ser feito. Nós precisamos ter uma cultura de aprendizagem, e nós precisamos ter uma cultura de aprendizagem de porquê está acontecendo.